Não é assim, bebê Cê acha que o mundo gira em torno de você Eu fiz papel de boa, acreditei, paguei pra ver É aquele ditado, corno é o último a saber Eu desandei de vez e não aceito aquilo que ela me fez É tarde, mas atende o celular Tô castelando e tu vai ter que me escutar Paga de doida demais, paga de doida demais Quer me tirar, sabe que isso não se faz Vou confessar, tô numa mágoa do caralho Paga de doida demais Paga de doida demais Não vem com essa, nem que todo mundo trai Vou confessar, tô numa mágoa do caralho Não é assim, bebê Cê acha que o mundo gira em torno de você Eu fiz papel de boa, acreditei, paguei pra ver É aquele ditado, corno é o último a saber Eu desandei de vez e não aceito aquilo que ela me fez É tarde, mas atende o celular Tô castelando e tu vai ter que me escutar Paga de doida demais Paga de doida demais Quer me tirar, sabe que isso não se faz Vou confessar, tô numa mágoa do caralho Paga de doida demais Paga de doida demais Não vem com essa de que todo mundo trai Vou confessar, tô numa mágoa do caralho